Irmãos, essa palavra ela tem falado comigo porque isso aqui é uma oração, irmão. Uma oração feita por um homem que ele tem uma história muito bonita, ela tem uma história que no começo da sua jornada ele foi rejeitado pelos irmãos, ele cuidava de ovelhas no pasto sozinho, mas um dia Deus falou para ele que ia levantar ele e colocar ele de pé, que e um dia ele rei, só que levou alguns anos para ele chegar a promessa que Deus tinha feito para ele, a história vai dizer que ele foi começar a reinar com aproximadamente 40 anos e esse homem ele era um homem valente, um homem de guerra, era um homem temente a Deus, era um homem que buscava a presença do Senhor, ele anelava estar diante da presença do eterno, e foi passando-se o tempo, foi passando-se o tempo, ele ouviu alguns conselhos, o pastor Eliseu falou alguns dias atrás, que Deus não vai te livrar de certas coisas, mas ele vai te dar força para você suportar o que você vai passar. e a história desse homem vai dizer que no tempo de ele ir para a guerra, eu vou considerar a guerra aqui tá irmão, aqui nós estamos em guerra, e eu vou considerar o palácio como a minha casa, a Bíblia vai dizer que essa guerra não durava um dia, nem dois dias, nem três dias, tinha guerra que durava alguns meses, e no tempo de ele ir para a guerra ele receber um conselho, fique em casa para que a luz de Israel não se apague. Nando, me ajuda aí, Nando, me dá uma força aí. No tempo que era para ir para a guerra, irmão, ele ouviu um conselho inapropriado para ele ficar em casa, porque ele tinha sofrido um atentado, e para ele não morrer, acharam o melhor, falaram assim, fica em casa, ele ouviu o conselho. E quando nós ouvimos conselho que não é para nós ouvir, irmãos, acabamos nos enfraquecendo, acabamos deixando de guerrear, e quando nós deixamos de guerrear, nós perdemos algumas habilidades. Quais são essas habilidades, irmão? Nós paramos de orar, nós paramos de clamar, nós paramos de nos prostrar, paramos de reconhecer que Deus, Ele é soberano, paramos de reconhecer que nós somos dependentes dEle todo dia, paramos de reconhecer que sem Ele nada conseguiremos fazer, e a lugar nenhum chegaremos se não for a misericórdia dEle. Só, irmão, que esse homem não ficou só em casa, ele não ficou só no palácio, e o diabo não quer que você fique no palácio um dia, ele não quer que você fique no palácio dois dias, é alguns meses, que Ele vai fazendo você ficar. Ele vai te atrofiando e fazendo você ficar parado, de forma que quando Ele te der o golpe final, você não vai conseguir reagir. E assim foi com esse homem aqui. Aí perdeu o contra-ataque, perdeu a defesa, esqueceu do escudo, largou a espada de lado, não usou mais a armadura, e a consequência dele foi a queda. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa que pode acontecer comigo e com você. ver, nós não estamos capi de acontecer ou cair nessa situação. Só que o agravante maior aqui, irmão, não foi ele ter caído. O agravante aqui foi que ele ficou cego. Ele não perdeu a sua visão normal, mas ele parou de enxergar com aquilo que Deus deu para ele, que foi com a visão espiritual, ele passou a não ver mais que o pecado estava gerando nele uma cegueira, que ele não conseguia discernir mais o que era certo do que era errado. E o pecado, ele tem esse poder, irmão. Ele nos atrofia, ele nos deixa cego, ele nos deixa sem reação, e quando alguém vem nos confrontar com a palavra, sempre temos uma desculpa, ah não, não foi por isso não, não foi bem assim, não foi assim que eu fiz, não, foi assim mesmo, irmão. Irmão, Davi, ele pecou, irmão. Aí se não bastasse ter pecado, ter adulterado com Betseba, aí o diabo entra dessa forma, irmão. Ele tem o poder de potencializar o teu pecado. Ele tem o poder de potencializar o teu pecado de uma forma que você vai achar que está tudo normal. está tudo tranquilo, ninguém está vendo, mas Jesus está vendo, irmão. Jesus está vendo, e eu quero falar um negócio para você nessa noite. Vira para o teu irmão aí e fala assim, o homem peca, Deus tem estratégia, e a palavra liberta. Irmão, Davi pecou, Davi se prostituiu, Davi ele virou homicida, mas Deus olhou lá do céu e falou assim, calma aí, esse homem tem uma participação na história, esse homem tem, eu tenho que recuperar. Jesus veio aqui para recuperar alguém, a palavra vai confrontar você para te recuperar nessa noite. Jesus, irmão, irmão, Jesus sempre tem uma maneira de nos recuperar, irmão. Lá no começo já foi assim, ele deu um livre-arbítrio para o homem, e o homem pecou, irmão. Aí Deus olhou lá de cima e falou para o filho assim, meu filho, olha só, olha lá para baixo. O homem pecou, se desviou do meu caminho, olha só, ele fez o que não... pai, eu tenho uma solução para esse problema. Aí eu vejo Deus e falo assim, mas qual é a solução, meu filho? A palavra liberta. Jesus falando para o pai assim, pai, a estratégia é essa. Eu tenho estratégia porque a minha palavra vai libertar. Davi continuou, irmão, da mesma maneira. Mas Jesus, quando ele tem um propósito na nossa vida, irmão, ele sempre vai levantar o Natan. Ele sempre vai levantar o Natan para confrontar eu e você, irmão. Estou dizendo isso de... Eu vou falar aqui que nem o pastor Rony fala de cadeira, porque eu fui confrontado. Eu nem sempre fui pastor. Eu nem sempre fui um servo perseverante, mas Jesus me ensinou a ser, irmão. E Deus levantou um profeta para poder me confrontar, assim como confrontou Davi. E me confrontou, ele vai te confrontar nessa noite. E Natan virou para Davi e falou assim, rei, eu tenho uma história para te contar. E Jesus vai sempre dar uma história para o pastor para te contar. Jesus vai sempre dar uma estratégia para quando você vir contar a história para ele, para ele confrontar você, para você reconhecer que você está no pecado e você precisa de libertação, irmão. Porque a palavra, quando ela confronta a gente, ela liberta, ela purifica, ela transforma e ela dá resultado, irmão. Ela acaba com o inchaço. E quando nós reconhecemos, irmão. Quando nós reconhecemos que nós somos miseráveis, somos pecadores, somos pó e cinza, que o próprio Deus formou lá com a sua mão e soprou na nossa narina o fôlego de vida, irmão. Quando nós reconhecemos a dependência dele, irmão. Aí Jesus lava tudo, irmão. Aí, quando Davi reconheceu que estava errado, que ele tinha prostituído, que ele tinha se tornado homicida. Aí o profeta falou assim, o seu pecado foi perdoado, mas ele vai ter uma consequência. Vou te deixar uma marca. Sabe por causa de que Jesus deixa a marca na gente, Diácono e Filipe? É para nós lembrarmos daquilo que nós, onde nós caímos, do que nós fizemos e não tornar a fazer. Mas tem gente que não tem vergonha na cara, irmão. Tem gente que não tem vergonha na cara, está sempre na mesma prática. Ah, não, meu pastor é meu amigo, meu pastor é meu fechamento, ó. O seu pastor é seu amigo, tem fechamento, mas tem tolerância, irmão. Uma hora a paciência acaba. Se é dele acaba, de Deus acaba também, irmão. Na Bíblia vai falar de um rei, que Deus falou assim para Samuel. Samuel, até quando tu vai tolerar ele? Se eu já tenho rejeitado. Cuidado, cuidado com o que você está fazendo. Cuidado por onde você está andando. Cuidado com aquela mensagem do WhatsApp na madrugada. Cuidado com aquela conversinha fiada no Instagram, lá no direct. Ninguém está vendo, irmão, mas Jesus está vendo. Cuidado, irmão, cuidado porque uma hora dessa, ele levanta um profeta e te envergonha também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite que ele nunca vai desistir com você. Ele se importa com você, irmão. É por isso que ele te trouxe aqui nessa noite. É porque ele tem um cuidado todo especial para tratar de você. De repente você veio aqui nessa noite, eu não sei como é que está o teu coração. Mas você chegou aqui dessa mesma forma que Davi se apresentou. Porque aqui Davi, no Salmo 51, ele começou a se quebrantar, ele começou a se derramar. Ele começou a reconhecer a grandeza de Deus, irmão. Tem misericórdia segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava tão preocupado com o reinado dele, que ele não estava se importando em passar por cima de ninguém mais. E tem hora que o crente fica assim. Tem hora que o crente fica assim, pastora. Ele não está nem aí se ele vai derrubar o irmão. Ele não está nem aí se vai machucar o irmão. Ele não está nem aí se vai trazer uma ferida para o irmão. Mas o negócio dele é tampar o que ele fez. Esconder. É igual o gato. O gato quando vai fazer suas necessidades, ele faz e joga a terra por cima. Para ninguém ver. E Davi fez isso, irmão. É sério, ô Vitalino. É igual o gato. Ele faz a sujeira dele, joga a terra por cima. Ninguém viu, mas Jesus viu. Ninguém está vendo, mas ele está vendo, irmão. Como chama de fogo, irmão. Irmão, eu vou dizer para um negócio para você. E coisa linda é quando Jesus chega para nós e fala assim, ó. Se tu não fizer o que eu quero, eu te paro. Se tu não fizer o que eu quero, eu te amasso. Mas se tu não fizer o que eu quero, eu te amasso. Eu te quebro, mas eu cuido de você. Irmão, ele só corrige aquele que ele ama, irmão. E eu dou graças a Deus que ele me amou um dia. E eu carrego a marca, irmão. E ele me marcou. E eu cuido dessa marca todo dia, irmão. Eu trato dessa marca, filho de bebido, todo dia. Eu não sei qual é o espinho que ele cravou na tua carne. Mas eu sei o que ele cravou no meu. Eu não sei o que ele faz para te trazer para perto. Mas eu sei o que ele faz comigo. E Jesus tem sempre uma forma, irmão, de trazer você para perto. Jesus tem sempre um jeito de fazer você chegar. Ou você está achando que ele está se agradando de tudo que você anda fazendo por aí? De tudo que você está falando por aí? Falei com a minha esposa ontem, pastor, que Deus me deu um sonho. Ele me mostrou uma pessoa. E eu estava entrando em um determinado lugar. Um lugar muito bonito. Eu não sei identificar o lugar. E tinha uma mesa nesse lugar lá, pastor. E nessa mesa tinha um camarada com uma roupa branca. E ele... E tinha muitos cotonetes nessa mesa. E eu tinha acabado de limpar o meu ouvido. Aí tinha uma pessoa comigo. A pessoa que estava de branco falou para ele assim, ó. Antes de você entrar aí, você limpa os seus ouvidos. Você sabe o que você está ouvindo aí, irmão? Você sabe como é que está a tua playlist lá do seu telefone? Aquelas músicas que você canta na tua casa e chega aqui e você quer louvar. E às vezes não dá em nada o teu louvor. Porque você está contaminado em casa. Irmão, mas Jesus tem uma maneira de nos trazer para perto. Quando Davi, ele reconhece a grandeza de Deus, irmão. Porque do versículo 1 ao versículo 5, ele vai falar só da mancha do homem. Ele vai falar só do que o pecado faz com o homem. Quando ele vai dizer que em pecado concebeu a minha mãe, ele não está dizendo do pecado da mãe dele, não, irmão. Ele está dizendo do pecado natural lá do homem. Lá do início. Porque por causa do pecado nós carregamos uma marca. Mas quando ele vai chegar no versículo de número 7, vai dizer assim. Purifica-me como um isótopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Irmão, eu fui ver o que é isótopo. Eu fui pesquisar o que era isótopo. Não é isopor não, irmão. Isótopo é uma erva que lá atrás ele se considerava como uma erva sagrada. E essa erva, irmão, ela só foi citada na Bíblia pela primeira vez no livro de Êxodo capítulo 12. Quando lá no Egito, Jesus virou, deu uma estratégia para poder cuidar do seu povo. Porque ele tem estratégia para cuidar de você. Ele tem estratégia para guardar a sua casa. Ele tem estratégia para guardar o teu casamento. Ele tem estratégia para guardar a tua família. Ele tem estratégia para cuidar do teu filho. E qual foi essa estratégia, irmão? Que ele deu lá em Êxodo capítulo 12. Mata um cordeiro. Pega o sangue do cordeiro e aspeje sobre os umbrais das portas. Aí, irmão. Eles pegaram essa erva aqui. É uma erva que ela dá no meio das rochas. E para crescer no meio da rocha tem que ser. Tem que ser fiel, irmão. Crescer em terreno que ele é inapropriado, irmão. O negócio tem que ser firme. Aí eu fui procurar, irmão. Para que que essa erva serve? Essa erva, ela servia para purificação. Mas ela tem as suas propriedades medicinais. Ela tem as suas, quando ela é exalada, ela, quando ela é prensada, ela era usada para poder limpar, fazer limpeza. Quando você está lá na sua casa, você não pega lá o cloro, você não pega lá para poder matar as impurezas, matar os insetos. Não é assim que você faz? É assim que a gente, é assim que a gente, a gente cuida da nossa casa. Deus dá estratégia. E essa erva, irmão. Olha, olha para que que essa erva serve. O chá ajuda no tratamento de quem sofre de asma, de bronquite, de renite, de senusite. E por ser naturalmente espectorante, além de ser um poderoso diurético, protegendo assim a saúde do fígado e do rins. Ele trata do seu corpo, irmão. Aí Davi virou e falou assim, ó. Lava-me com o isoto, porque eu preciso de limpeza. Eu preciso de saúde. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser sarada. E quantas pessoas nessa noite aqui, irmão, estão precisando ser sarado, irmão, nessa noite. Quantas pessoas chegaram aqui, irmão, que o médico já falou para eles assim, ó. Não tem mais jeito. Nós já tivemos testemunho na live agora que foi curado. Porque Jesus cura, irmão. Irmão, isso aqui sou eu que vou dizer. Eu não vou falar que foi Flávio José, eu não vou falar que foi ninguém, não. E eu que estou dizendo, irmão, eu vou comparar essa erva aqui como corpo, irmão. Eu vou comparar essa erva aqui, irmão, como corpo. Porque como corpo, Jesus foi crucificado. E Ele mesmo aspergiu o seu sangue para eu e você poderem estar aqui nessa noite. Ele usou o seu próprio corpo, irmão, para aspergir sangue na cruz. Para eu e você poderem estar aqui nessa noite. Ou você está achando que foi de graça? Teve um preço muito caro, irmão. Eu queria ver qual pai e qual mãe hoje. Eu não faria isso, irmão. Daria o seu filho, o seu único filho. Eu tenho duas. E eu não daria nenhuma. Eu queria ver qual de vocês aqui teria coragem de entregar o filho de vocês. Para morrer crucificado. Para poder dar direito para alguém viver. Mas Jesus fez, irmão. E lá no capítulo 12 de Êxodo, Ele deu uma estratégia. Pega o isopo. Pega o sangue do cordeiro. Isso aqui já estava apontando lá para a cruz, irmão. Já estava sinalizando que Ele já tinha uma estratégia pronta. Porque Ele sabia, irmão. Que o homem era pecador mesmo. Ele sabia que o homem era falho mesmo. Ele sabia que a nossa natureza era pecaminosa. Porque Ele já sabia. Quando me chamou, Ele te chamou. Ou você está achando que Jesus não sabia que Davi ia pecar? Você está achando que Jesus não sabia que Davi ia prostituir? Que Davi ia ter uma cegueira espiritual? Que Ele ia se tornar um praticante de homicídio? Você acha que não? Jesus tem sempre uma estratégia. Porque Ele cuida de você. Ele se preocupa com você. Ele está todo dia intercedendo por você. O diabo está todo dia lá te apontando diante dEle. Está sinalizando o que você fez. Está sinalizando o que você pecou. É, Ele pecou mesmo. Eu estou vendo que Ele pecou. Mas eu já paguei o preço por Ele. Ele pecou, mas eu já paguei o preço por Ele. E o preço não foi moeda de um real. Não foi de dólar. Não foi de euro. Não foi de sangue. Você pode até acusar. Você pode destruir. Você pode contaminar, mas eu recupero. Você pode até querer jogar fora, mas eu cuido. Irmão, se você quebrar na mão do diabo, o diabo te joga fora. Mas Jesus faz igual o olheiro, irmão. Quando Jeremias desceu lá na horaria. Para poder ver o que o olheiro estava fazendo. E o vaso se quebrou. O vaso que quebrou. Não foi o olheiro que quebrou o vaso nenhum, não. Porque quando o vaso quebra na mão do olheiro, irmão. O olheiro pega o mesmo barro. Ele bota um pouquinho mais de água. Ele começa a amassar. E ele começa a dar modelo de novo. Porque na mão do diabo você seria jogado fora. Mas Jesus, ele viu o preço aonde ninguém viu. Ele viu qualidade aonde ninguém viu, irmão. Ele viu qualidade em mim e em você que ninguém jamais iria enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, irmão. Meu Deus! Não se preocupe, não. Pode chorar, irmão. Fique à vontade. Quando você chegar lá no teu quarto, lá. Dá para o seu joelho e chora. Irmão, a coisa mais linda que tem, irmão. É o que eu gosto de fazer quando eu estou no volante do caminhão dirigindo. E a lágrima desce. Porque eu estou sentindo a presença do meu amigo. Sabe quando você está naquela dificuldade que você acha que não vai ter uma jeito. Não vai ter solução. E você fala assim, meu Deus, e agora? É a hora que ele entra. E quando você é confrontado, irmão. E o seu olho é aberto. Você começa a reconhecer todas as suas mazelas. Todas as suas iniquidades. Porque ela bate na sua porta. E começa praticamente a te esborfetear. Dizendo assim, você não é capaz. Você não pode estar lá. Você não tem condições. Mas eu vou dizer para você nessa noite, olha. O salmista falou assim, olha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração reto. Essa oração que Davi fez, irmão. Para mim, é uma das orações mais lindas da Bíblia. Porque quando ele chega no versículo de número 8, ele vai dizer assim, olha. Faz-me ouvir com júbilo de alegria. Para que gozem os meus ossos que o Senhor quebraste. Irmão, Deus teve que amassar Davi todinho. Teve que fazer ele descer daquele pedestal de rei. Porque ele era muito respeitado. Vamos... Vamos menosprezar ele não. Mas ele era um... Ele era o cara, irmão. Na guerra, ele era o cara. Mas ele era o cara, irmão. Que ele caiu. Mas Jesus falou assim, eu vou colocar esse homem de pé. Você pode até ter caído, irmão. Mas eu vou dizer para você nessa noite. Ele vai colocar você de pé. Como eu falei aqui, irmão. O homem peca. Deus tem estratégia. E a palavra recupera. Ela sara. Ela cura. Era limpa. Aí Davi vai dizer assim. Me dê alegria novamente. De quando eu tinha. Que eu buscava a tua presença. Eu até me afastei da tua presença. Eu até deixei de orar. Eu deixei de cantar. Eu deixei de doar louvores ao teu nome. Eu deixei de reconhecer. A tua majestade. A tua grandeza. Mas traz para mim de volta essa alegria. Como eu tinha lá no início. Que eu tinha prazer. De estar na tua presença. Eu tinha prazer de te clamar. De te buscar. Me dá essa alegria de volta. Eu tenho certeza nessa noite. Que tem gente assim aqui nessa noite. Eu tenho certeza, irmão. Que da mesma forma. Que Davi estava amassado. Ele está confessando aqui, irmão. Que os meus ossos. Que tu quebraste. Jesus já tem quebrado tanta gente. E tem uma resistência. Que Jesus quer quebrar hoje. E você fica lutando com Jesus. Você vai perder essa guerra. Pode fazer força à vontade. Pode lutar à vontade. Pode relutar. Você pode se contorcer aí na cadeira. Mas ele vai ganhar de você nessa noite. Ele vai te convencer. Que tu está errado, irmão. Aí, irmão. Quando chega no versículo. De número. Nove. Para me terminar, irmão. Porque eu já falei tudo o que Jesus mandou falar. Só falta esse pedacinho aqui. Aí, Davi virou para Jesus e falou assim. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito, irmão. Davi já não estava preocupado com o reinado. Davi não estava preocupado com cadeira. Davi não estava preocupado com posição. Davi não estava preocupado se iam falar mais nada. Ele só queria saber da presença. Irmão, e quando nós somos convencidos do pecado, irmão. Aí, a palavra, ela começa a fazer ela dar um resultado. Que é a praz a ela. Que Jesus, ele quer que ela traga resultado. Na sua vida. Quando ela traz resultado, irmão. Você esquece tudo que você tem. Você esquece do seu problema. Você esquece da briga com o teu malido e vem para o culto. Você esquece da briga com o teu filho e vem para o culto. Você esquece da dívida que tu vai pagar amanhã. Você só quer saber da presença, irmão. Você só quer saber da presença, irmão. Sabe por causa de quê? Porque quando você lá no início. Você priorizava ela. E você perdeu. E Jesus está te confrontando nessa noite. Lá baixo. Irmão, sabe quando você começa a receber a presença de Deus? Você recebe ela de volta, ô diácono de Lucesa. É quando você faz isso aqui, ó. Perdoado o teu pecado. E quando você confessa honestamente. Ou você não fica de conversinha fiada. E volta a fazer aquilo que você fazia. Aí a presença volta. A língua volta. A revelação volta. A visão volta. O de seu alimento volta. Está esperando o quê, irmão? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer um negócio pra vocês, irmão. Se vocês soubessem o nervoso que eu estava pra pregar essa palavra, pastor. Mas Jesus falou pra mim assim. Tu vai falar o que eu já fiz com você. Tu vai falar o que eu já fiz com você. Eu tratei de você assim. Irmão, Jesus não mata ninguém, irmão. Ele quer devolver presença nessa noite. Ele quer devolver talento nessa noite. Ele quer renovar a tua vida nessa noite. Ele quer derramar um azeite novo na sua vida nessa noite. Mas não tem como derramar azeite novo em odre velho, não, irmão. Não tem como fazer nada novo com algo velho dentro de você. Ou você joga pra fora o que está velho ou a presença não volta. Quem quer receber algo novo de Deus nessa noite aqui? Quem quer receber algo novo de Deus nessa noite aqui? Quem quer receber a presença de volta? Eu queria já convidar você que se afastou da presença. Que esqueceu como é que é o mistério do manto de você marchar. Você perdeu o contato. Você perdeu a ligação. Eu queria te convidar nessa noite a já se colocar de pé, irmão. Você já não sente mais a alegria do Espírito na tua vida. Você não sabe mais o que é ter a presença dentro de você. Ele quer transformar em alguma coisa aí dentro. Ele quer mexer em alguma peça que você não deixa de mexer há muito tempo pra você glorificar ele, pra você exaltar ele. Eu tava conversando com o presbírito do Vinícius ali atrás ontem. Que quando a gente tá no erro, irmão. Quando a gente tá no pecado. A gente acha culpado em tudo. Menos na gente. Mas Jesus não tá preocupado em quem você quer botar a culpa. Ele já levou a culpa por você, irmão. Ele já levou a culpa por você lá no Calvário, irmão. Então não se preocupe em colocar a culpa em ninguém. Porque aquele que levou a culpa por você. Ele morreu lá no Calvário. Pra te dar direito de estar aqui nessa noite. Então fica de pé comigo nessa noite. Irmão, eu queria convidar você. Eu vou insistir. Você que um dia já sentiu a presença. E hoje já não sente mais. Porque você se desviou dentro do castelo. Dentro do palácio. Dentro do palácio você pode ter tudo. Você pode ter os melhores vinhos. Os melhores pratos. Mas você só não vai ter presença de Deus, irmão. Você pode ter tudo no palácio. Mas presença de Deus você tem aqui, ó. Porque quando você vem pra guerra, irmão. Você se prepara. Você se qualifica. O Juninho tá aqui, ó. Um jogador de futebol pra ele alcançar o ápice. Da sua carreira ele treina por muitos e muitos anos. Um lutador de jiu-jitsu, ele pra chegar ao nível de perfeição. Nós temos lá o Diago Luciano, que é um lutador. Pra chegar ao nível de perfeição, irmão. E de qualidade técnica. Ele tem que treinar muito. E o crente tem que orar muito. É, irmão. O crente tem que orar muito. Ou você tá achando que você vai falar só o balá balanha. Deus não tem só isso pra você, não, irmão. Eu queria convidar você nessa noite que se afastou do caminho. Você que quer voltar a sentir a presença e a alegria do Espírito Santo na tua vida. Você que quer que Deus entre lá na sua casa. Na sua família. Que ele mude algo lá no meio da tua parentela. Você que quer muito tempo, mas não fala em língua estranha. Você que perdeu o contato. Você que quer guardar o contato com ele nessa noite. Vem aqui na frente. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Eu ganho esse concordinho da dama de Jesus. Eu ganho esse concordinho da dama de Jesus. Que palavra pastoral.